Olá, meus amigos! É um prazer estar aqui novamente para falar com vocês de mais um evento que o Conservatório Estadual de Música Lia Salgado vai trazer para vocês. E agora será o Feste 100, com muito masterclass, oficinas, apresentações dos nossos alunos e professores. Eu espero que vocês curtam, gostem. É um momento de muita interação com a nossa comunidade escolar, com a cidade e região, onde que será online, para que todos possam da sua casa também assistir, e também aquele aluno que estiver na escola vai assistir da escola. Vai ser muito gostoso, um prazer estar fazendo esse evento mais uma vez para vocês. Espero que vocês curtam, que vocês participem das oficinas, dos masterclass. É um momento de muito aprendizado e troca de conhecimento para todos. Então, fiquem com Deus e espero vocês. Um grande beijo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto